Olá, meus caros, muito bom dia. Charles por aqui mais uma vez, hoje, terça-feira, para dar continuidade à nossa série Fé e Trabalho, baseado no livro do Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho. Hoje nós vamos para o capítulo 7, O Trabalho Perde o Sentido. E o ponto de partida aqui é Eclesiastes, capítulo 2, verso 17. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Há quem diga que o livro de Eclesiastes é um livro pessimista, não é? Como é que isso veio parar na Bíblia, uma visão tão pessimista, nada tem sentido, nada faz sentido. Mas nós vamos entender isso até o final desse nosso encontro. O importante aqui, para começo, é a gente entender o que significa a expressão debaixo do sol. Ela se refere à vida no plano físico, desligada de qualquer realidade maior, de qualquer realidade eterna. Então, quando a gente fala que o salário do pecado é a morte, não a morte física, exatamente, mas o rompimento com Deus, esse desligamento com o plano superior, com o plano sutil, com a eternidade. Então, o trabalho debaixo do sol, aqui, segundo estudiosos de Eclesiastes, se refere ao plano físico, a ideia de que tudo é transitório. E eu acho interessante, às vezes eu fico refletindo, né? A pessoa pega um pedaço de terra, o sujeito compra ali uma terra, vai no cartório, passa ali para o nome dele, registra, pega a matrícula do imóvel e aí vai lá e diz, essa terra é minha. Como assim, meu cara? Essa terra é sua? É mais fácil você pertencer àquela terra do que a terra pertencer a você. Ela está lá há quantos mil anos aquele pedaço de terra está ali? Você vai viver o quê? 75, 85? Vamos lá, com a graça de Deus você vive 110 anos. Daqui a 110 anos você já não vai estar mais aqui nesse plano físico e a terra continua lá por mais quantos anos. Então, quando eu digo muitas vezes, essa casa me pertence, essa terra me pertence, esse carro me pertence, tudo é transitório. A tua obra mais permanente é aquilo que tu constrói em termos de valores, quanto tu aporta de valores a tua existência aqui nesse plano físico. Porque acumular riquezas é acumular coisas que necessariamente serão em algum momento tomadas de você. Nada físico, nada no mundo físico traz sentido à vida. Porque se você deposita todas as tuas emoções, os teus sentimentos, numa coisa que vai ser tomada de você, tudo que você produziu na vida, você já produziu sabendo que uma hora vai perder. O que você deixa para os teus descendentes? Mas será que teus descendentes terão a mesma sabedoria que você teve? Será que eles vão dar o mesmo tratamento que você teve? Será que os teus descendentes terão capacidade de multiplicar esses bens para os descendentes deles? Eclesiastes, capítulo 2, versos 8. Olha, nada que se refere à satisfação dos desejos sensíveis, né? Tudo aquilo que nós absorvemos através dos nossos sentidos, visão, olfato, paladar, todas as nossas funções corporais, nada disso traz sentido, segundo a Eclesiastes, né? Segundo é colocado aqui no livro do Timothy Keller. Nada disso vai trazer, de fato, significado à vida. E o grande problema que o Keller coloca aqui no livro dele é que existem três aspectos que são mais balizares na hora que um jovem escolhe a sua profissão. Ele vai escolher um trabalho e ele se baseia, primeiro, na busca de sentido, né? O trabalho tem que fazer sentido para ele do ponto de vista da riqueza e do poder. Mas isso é só vaidade. Então, se eu vou escolher um trabalho porque vai me pagar mais, porque tem um salário melhor, porque vai me trazer mais poder, mais riqueza, isso é só vaidade, isso é status. Eu estou querendo impressionar os outros. Não estou buscando sentido para mim, eu estou buscando sentido para me promover em relação aos demais. É uma competição, eu quero provar que eu sou melhor do que os outros. E aí é uma disputa sem fim, isso é só vaidade, isso não traz significado. Uma outra situação é buscar sentido pelo prazer, satisfação dos instintos, né? Então, o trabalho, ele me dá muita satisfação, muito prazer, embora a remuneração não seja tão boa, mas eu tenho acesso a coisas que me dão muita satisfação, a facilidades que me dão muita satisfação. Isso também não vai trazer significado, porque em um dado momento você também vai se cansar disso, né? E a busca do sentido através do próprio trabalho, do trabalho em si, né? Esses critérios de remuneração, atender necessidades sociais de status, ou então buscar um trabalho porque está em alta, está todo mundo indo. Eu vejo muito no interior do estado, naqueles interiores assim, com até 25 mil habitantes, interiorzinho pequeno, né? Eu ando muito no interior, minha família toda é do interior, e aí eu vejo o sujeito botar um lanchonete, aí todo mundo copiar e eu vou botar lanchonete, porque o lanchonete está dando dinheiro. Quer dizer, não tem o menor significado para ele, né? Aquele negócio, o cara está botando um negócio porque está pensando no dinheiro, na sobrevivência, está pensando, não pensa em termos de habilidade, se as habilidades dele são compatíveis com aquilo. Então, ou é remuneração, ou é atender a necessidade de status, porque dá um certo status social, ou é porque está em alta aquele trabalho. Então, são três critérios de escolha que não fazem ou não trazem qualquer sentido, né? Ele vai citar Eclesiastes, capítulo 4, verso 8. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Então, aqui ele reforça a ideia de que nada traz conforto, nada traz significado, as coisas não trazem sentido, coisas materiais, status, coisas das quais você possa se vangloriar, nada disso traz qualquer significado ao trabalho. A grande questão que Keller coloca nesse capítulo é que palavras de sabedoria a Bíblia nos dá para escolhermos nossa profissão? Se nós não devemos escolher nossa profissão pelo status, se não devemos escolher um trabalho pela remuneração, se não devemos escolher um trabalho apenas por vanglória, ou porque está em alta, ou porque eu tenho um acesso fácil, quais são os critérios, então? Quais são as palavras de sabedoria que a Bíblia nos ensina para escolher uma profissão? Em primeiro lugar, ele deve ser adequado aos nossos dons e capacidades. Olha, se você escolhe um trabalho para o qual não tem as capacidades, para o qual você não tem as habilidades certas, você vai causar um problema maior ainda para si mesmo. É melhor que você não esteja envolvido com um trabalho que você vai fazer mal feito, porque isso vai gerar frustração para o teu contratante e vai gerar frustração para você também. Vai gerar frustração para quem é objeto desse trabalho. Então, procura, em primeiro lugar, um trabalho que você possa fazer bem feito, um trabalho que você tenha as vocações e as capacidades para aquilo. Então, o primeiro ponto é observar capacidades e habilidades. Ainda que você possa desenvolver essas capacidades, você tenha ali um potencial latente em relação àquelas capacidades, poxa, eu vou me especializar nisso, eu vou trabalhar nisso para poder trazer ao mundo, fazer aflorar esse potencial latente que eu tenho, essas habilidades, essas capacidades, vou trazer ao mundo através do meu esforço, do meu trabalho, aprimorando essas capacidades latentes que eu já tenho. Essa seria a primeira ideia aqui que a Bíblia coloca. Devemos escolher um trabalho que beneficie o próximo. Jamais pensar num trabalho que vai aviltar a vida de outro ser humano. O seu trabalho, ele deve trazer benefícios à sociedade. Se o trabalho, por um lado, tem o objetivo de trazer benefícios à sociedade, você, como trabalhador, tem que pensar no benefício que o seu trabalho traz para o próximo. Olha só o que eu vou te dizer aqui, o nosso trabalho apela para o melhor ou pior do caráter das pessoas. Se eu vou me valer dos vícios das pessoas para poder fazer o meu trabalho me trazer recompensa, remuneração, eu estou aviltando o meu trabalho. É uma péssima escolha. Viver do vício das pessoas. Isso é uma coisa, realmente, que a Bíblia condena. Vamos querer beneficiar nosso campo de trabalho. Esse é o terceiro ponto. Então, se eu escolhi uma área, eu estou beneficiando a sociedade, eu beneficio o próximo, eu aporto valores fraternos através do meu trabalho, através do meu conhecimento. Como que eu posso agora melhorar o meu campo de atuação? Que tipo de inovação eu posso trazer para que o meu trabalho, para que a área que eu atuo, o meu campo de atuação, ele se desenvolva e consiga prestar um serviço ou entregar um produto ainda melhor para a sociedade. Inovação, desenvolvimento. A Bíblia te sugere isso, que você busque melhorar o teu campo de atuação, que você consiga fazer inovações, mudanças, desenvolvimento através do teu trabalho. E, para finalizar, Eclesiastes, capítulo 4, versículos 5 e 6. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Então, a ideia de que não trabalhar, a ideia de que se você cruza os braços, você é um tolo. E isso não vai te trazer descanso. Você está caindo num lugar perigoso, que é a dependência permanente de outras pessoas. Você nunca vai desenvolver a capacidade de ser autossustentável. Você depende sempre do esforço do outro, do trabalho do outro, para poder garantir a sua sobrevivência. Quem é que faz isso? Quem é que vive as custas do trabalho do outro? É um parasita, um preguiçoso, alguém que só suga. É uma prática de vampirismo, né? Você está só sugando o sangue de alguém. E, por outro lado, é muito melhor que você atisoure menos riquezas com tranquilidade do que acumular muitas riquezas e viver num eterno tormento. Então, as custas de que você atisoura as suas riquezas? As custas de que você consegue acumular bens? Será que você tem hoje muitos bens às custas de sangue inocente? Será que hoje você tem muitos bens às custas da exploração do teu próximo? E isso provavelmente vai te trazer muita intranquilidade. Não é o que a Bíblia nos ensina. E lembrando também que a fonte maior de tranquilidade é Jesus Cristo. O teu coração descansa em Jesus. Se você buscar os ensinamentos de Cristo, se você buscar os aprendizados do Evangelho, você vai ver que há problemas que estão fora do seu alcance e que se não são problemas que você pode resolver, não são problemas seus. São problemas que Deus vai resolver para você. Não precisa se afligir com isso. Descansa teu coração em Cristo. E aí sim, você consegue se focar naquilo que de fato está nas suas mãos, naquilo que de fato você consegue resolver. Espero que tenham gostado. Grande abraço. Te espero amanhã. E até lá.